E na coluna semanal conversa com a presidenta, publicada em jornais de todo o país, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que no próximo mês uma operação militar vai cobrir a fronteira terrestre do Brasil, cerca de 16 mil quilômetros, para evitar crimes e dar mais segurança para a Copa das Confederações. A presidenta Dilma Rousseff ainda reforçou que desde 2011 o Plano Estratégico de Fronteiras, junto com as Polícias Federal, Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança, já desarticularam 65 organizações criminosas e apreenderam 360 toneladas de drogas.